Com a saída de Robinho, a torcida Santista vive incertezas para o restante da temporada. Após o título paulista, o Santos aparentava entrar forte no brasileiro para disputar o título ou, pelo menos, classificar para a próxima Libertadores. No entanto, não é isso que vemos neste início de campeonato. O Peixe não consegue sair da zona de baixo da classificação e o técnico Marcelo Fernandes já está sendo até questionado sobre a continuidade do seu trabalho. O presidente Modesto Roma enfrenta diversos problemas financeiros e já afirmou que não fará loucuras para segurar ou reforçar jogadores em seu elenco. A saída de Robinho se deve muito a isso, já que o Camisa 7 recebeu proposta milionária do time de Felipão, na China. A aposta alvinegra será novamente acreditar nos jovens talentos. Hoje, 17 dos 31 jogadores profissionais do Peixe são crias das categorias de base. Gabriel e Giovanni surgem como principais nomes e dividirão a responsabilidade com atletas com mais experiência, como Lucas Lima e Ricardo Oliveira, por exemplo. Vale lembrar que o Santos tem bons desempenhos nos campeonatos de base. Em 2013 e 2014, os Meninos da Vila foram bicampeões da Taça São Paulo de Futebol Júnior. Confira neste final de semana uma matéria especial sobre os novos talentos do alvinegro praiano. Para saber maiores informações sobre esportes, acesse bocnews.com. Até a próxima!